Olha aí, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí De Citroën ou de Camaro, vou passando do seu lado Se você não se ligou com a morena no meu carro Olha só a situação que eu agora estou Sabe quem tô falando? A morena do meu avô Olha só a situação que eu agora estou Ela ligou pra mim falando que se amarrou De Citroën ou de Camaro, eu vou passando em São Paulo Elas falam que eu sou bravo Citroën ou de Camaro, eu vou passando pela rua Elas falam que eu sou bravo De Citroën ou de Camaro, eu vou passando pela rua Elas falam que eu sou bravo De Citroën ou de Camaro vou passando do seu lado Se você não se ligou com a morena no meu carro Olha só a situação que eu agora estou Sabe quem tô falando? A morena do meu avô Olha só a situação que eu agora estou Ela ligou pra mim falando que se amarrou De Citroën ou de Camaro eu vou passando em São Paulo Elas falam que eu sou bravo De Citroën ou de Camaro eu vou passando pela rua Elas falam que eu sou bravo De Citroën ou de Camaro eu vou passando pela rua Elas falam que eu sou bravo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas O terror dos modinhas